Música Prepare-se para se defender Hora de salvar o mundo? Bora lá! Livre-se do peso de suas dúvidas e sua mente ficará nítida. Olha só, não levem para o pessoal quando eu conseguir mais abates, tá? GG! Por que não me deixa construir um meca novo para você? Ai... Não sei. Ouvi dizer que suas invenções demoram cinco minutos para ligar. Foi só uma vez! Um beijo para os fãs. Quatro, três, dois, um... Os adversários estão atacando. Calma a temperatura! Detenha a carga. Olha essa carga peça que está indo! Vamos lá! Não acredito, por que não possui? Não acredito. Vamos ao outro lado. Escolhe o mais ao mío. Não acredito. Descubra as até... O sombras são corretas. Não acredito. Não acredito. Eu não acredito. Tá aqui, sim. Não acredito. Para a carga! Para a carga! Para a carga! O universo canta pra mim! Picotto desacoplando! A carga chegou! A equipe inimiga está movendo a caixa. Opa! Corre inimiga ali na frente! Está certo, essa é uma foto. Monquimie está acontecendo. A고⁠ Opa! Muito tudinhos também já estão gentil, O que é isso? 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 O que é isso?